Pra começar a falar com você, eu não vou falar dos meus ganhos, das minhas vitórias, eu vou falar dos meus fracassos, é diferente. Então hoje, pra poder falar de relação terapêutica e de ruptura e reparação em relação terapêutica na perspectiva da terapia de aceitação e compromisso, eu vou falar com você de um lugar muito mais vulnerável, de alguém que já penou ao longo desses 18 anos, sendo clínico e sendo professor de psicologia clínica. Eu vou falar de um ponto de ruptura, não de uma paciente só, eu vou mais ou menos sintetizar como se fosse um caso representativo de vários outros que eu já atendi, mas eu quero que você acompanhe comigo o que é um ponto de ruptura em uma relação. E pra isso, eu vou começar conversando sobre o que seria essa paciente que tem seus 35 anos e procura terapia, porque tem lutado pra manter um relacionamento depois de uma traição dela mesma, e depois dessa traição ela procura terapia porque ela quer tomar a melhor decisão. O que é que tá acontecendo com essa paciente? Ela procura terapia depois que o marido dela descobriu a traição dela, disse que houve perdão ali, eles estão juntos, mas ela não sabe se quer continuar nesse casamento. E essa nossa paciente de 35 anos, ela procura o terapeuta dizendo que ela que sempre foi aquela mulher guerreira, que tomava as rédeas da casa, na verdade era ela que ditava mais ou menos as normas dentro de casa, agora a culpa tá tão grande, que quando o marido fala pra ela fazer qualquer coisa, ela faz. E que ela já não questiona mais o marido quando o marido fala alguma coisa que ela discorda, porque senão ela se sente uma pessoa pior ainda do que ela já se sente, porque agora ela é aquela que traiu, ela é aquela que está numa condição de sentir-se como indigna, ou coisa parecida. Ai, Tiago, evitação experiencial, né? Porque assim, pra não sentir culpa, ela se torna uma mulher diferente da mulher que ela desejaria ser. É isso mesmo. É um exemplo de evitação experiencial. Só que essa mulher procura terapia, agora a queixa inicial dela, dizendo assim, eu preciso tomar a melhor decisão se eu vou ou não continuar nesse relacionamento, porque eu não estou sendo a pessoa que eu quero ser. E ela começa a trabalhar isso com o terapeuta, mas isso é difícil. É difícil lidar com a culpa desse tamanho, e ainda com o relacionamento que já tem alguns anos e etc, e com essa tomada de decisão. E a terapia se torna mais morosa. A terapia tá demorando. E aí essa mulher que é assim, mais agitada, que gosta de resultados e etc, ela começa a agir com o terapeuta de uma maneira que gera uma série de reações no terapeuta. E aí eu quero que você acompanhe comigo as minhas reações. Porque, primeiro, eu me percebi distante. Eu me percebi em algumas sessões, analítico demais. Sabe quando você é terapeuta, e o que você faz é assim, fazer análises, e é assim, você faz as análises, mas você não tá se envolvendo na relação terapêutica. É como se você estivesse fazendo análise distante. Então eu me percebi mais distante, mais analítico, e mais irritado também. A paciente, essa paciente que antes era super colaborativa, que queria estar junto, tentando lidar com isso, agora ela tá ironizando bastante. Ela tá deixando o terapeuta meio desconcertado, com várias ironias, às vezes um sarcasmo. E eu tô me sentindo com uma quebra de braço com a paciente. É como se não fosse eu e a paciente, é uma aliança. Mas como se fosse a paciente contra o terapeuta. E eu acho que vários colegas meus também já vivenciaram isso, assim, dessa sensação de que a terapia é como se fosse um campo de batalha. Quando o que a gente deseja, de fato, é que a terapia seja como uma dança, em que o movimento do terapeuta, ele vai de acordo com o movimento do paciente, e vice-versa. Como dois que estão em uma dança ao ritmo, que é da vida do sujeito que ele considera como sendo uma vida significativa. Vamos lá. Nesse contexto, o que é que acontece com o terapeuta? Essa é uma ponte entre duas cidades, Juazeiro, Petrolina, que fazem uma divisa entre Bahia e Pernambuco. Eu contei pra vocês a história de que eu nasci nessa cidade. E a minha família tinha tudo muito organizado. E aí eu falei pra vocês, que o meu repertório era um repertório de controle. Era um repertório de tentar entender as coisas, e ter tudo muito previsível. E eu falei pra vocês, e dei esse exemplo de quando eu quis ir, com 12, 13 anos, pra Petrolina, e que a minha mãe perguntou assim, mas pra quê? Porque tem que ter um pra quê pras coisas. Tem que ter um porquê pras coisas. Isso quer dizer que, pra esse terapeuta aqui, o lugar de segurança é o lugar de controle. Pra esse terapeuta aqui, que nasceu em Juazeiro, que nasceu nessa família, que tem essa narrativa funcionar dessa história de vida, quando eu consigo ter um certo domínio de previsibilidade do que tá acontecendo, é que eu me sinto mais seguro. E essa paciente agora tá me tirando desse lugar de conforto. Porque a paciente faz ironia, faz sarcasmo, e isso impede que o repertório que o terapeuta aprendeu ao longo da sua vida funcione tão bem. Só que, como o terapeuta consegue fazer a narrativa funcional, a diferença de um terapeuta que consegue ter flexibilidade psicológica e que não consegue ter flexibilidade psicológica, não é que a história de vida não grita. Porque, deixa eu te falar isso assim, a sua história de vida sempre vai gritar na sua prática clínica. Então, enquanto a paciente tá fazendo isso, ironizando e etc., é óbvio que a minha cabeça me conta histórias. É óbvio que, às vezes, a minha atenção flutua pra outro lugar. É óbvio que eu me sinto irritado enquanto terapeuta. A diferença minha pra quando eu não tinha ainda desenvolvido ou mobilizado flexibilidade psicológica não é que a minha subjetividade não aparece e não grita no meu ouvido. É que agora eu consigo vê-la quando ela está gritando no meu ouvido. Agora, com essa narrativa funcional, que eu sei que eu vi daquele contexto de lugar de controle e de segurança, é que quando a paciente me tira o lugar de chão, o de controle, é óbvio que a minha subjetividade vai gritar no meu ouvido. E, por causa disso, o tipo de intervenção que eu tenho feito, e é essa que eu quero que você acompanhe agora comigo, é mais ou menos a partir de uma análise da minha própria noção de flexibilidade psicológica. Então, perceba, é óbvio que, na dimensão dos afetos, eu comecei a entrar em evitação experiencial. Eu comecei a analisar. Sabe por que eu comecei a analisar? Porque eu estava me sentindo irritado e o meu lugar de lidar com a minha raiva é para mandar a minha raiva embora e voltar para essa posição de controle. E o meu lugar de controle é de analisar. Com relação à minha dimensão cognitiva, é claro que vieram pensamentos de ela não está se ajudando, ela não está querendo avançar ou coisa parecida. Claro que esses pensamentos vieram. Claro que a minha atenção estava deslocada, às vezes, para um passado, que, assim, eu deveria não ter aceito, eu deveria não ter pegado esse caso ou coisa parecida. E claro que o meu self estava sendo questionado. Que é, para manter o meu self de que eu sou um bom terapeuta, eu começava a analisar e analisar e analisar. Mas, se agora eu consigo ter um grau de aceitação, eu consigo abrir espaço para ver a minha irritação. Eu consigo abrir espaço para ver esses pensamentos. E aí, eu quero compartilhar contigo o tipo de intervenção que eu faço ou que eu fiz nas sessões em que eu acho que eu consegui fazer, que vai mais ou menos nesse caminho. Lê comigo devagarzinho aqui. Eu gostaria de te falar sobre algo que é difícil para mim. Ao longo das nossas duas últimas sessões, eu tenho percebido uma tendência em mim para fazer análises das situações que você está trazendo. Só que essas análises eu tenho feito de uma forma distante e sem ter uma aliança com você. Mas eu quero ser o melhor terapeuta para você, então eu preciso sair desse meu modo analítico. Abre parêntese aqui. O que é esse modo analítico? Esse modo analítico é o nome que o terapeuta está dando para o seu próprio repertório que ele conseguiu identificar a partir das narrativas funcionais. Então, esse é o meu modo. Esse é o terapeuta se vulnerabilizando para a paciente. Então, eu preciso sair desse meu modo analítico e me aproximar de você novamente. Quando a minha mente me manda ser mais analítico, é geralmente porque eu estou enfrentando alguma emoção mais difícil. E eu gostaria que nós dois pudéssemos entender juntos o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo entre nós nessas últimas sessões. Vamos pensar comigo. O que é necessário para que o terapeuta faça uma intervenção como essa? O que é necessário para que o terapeuta consiga dar-se conta do que está acontecendo a tal ponto e consiga fazer esse tipo de intervenção? E aí, o que eu vou fazer com você é um exercício didático. Eu vou cortar essa intervenção que eu fiz em pedaços para que a gente possa pensar nos processos de flexibilidade aí sendo mobilizados na relação do terapeuta com a paciente. É didático porque, obviamente, não tem assim um pedacinho da flexibilidade psicológica em cada palavra. Não é isso. Mas eu vou tentar didaticamente te mostrar como alguns pedaços dessa intervenção mobilizam mais um processo do que outro. Então, me acompanha aqui nisso e você tem esse slide aí. Então, você pode acompanhar com seus slides também. Primeiro, quando eu falei para a paciente assim, eu gostaria de te falar sobre algo que é difícil para mim. Nesse ponto, o terapeuta teve que reduzir a sua evitação experiencial. Vamos lá. Até esse ponto, o terapeuta estava em evitação experiencial, sentia raiva, começava a analisar. Começava a analisar para poder mandar a raiva embora. E agora, o terapeuta, ele ouve a sua raiva. Sabe que é difícil. E na dimensão dos afetos, ele diz, eu gostaria de falar sobre algo que está doendo em mim, que é difícil para mim falar. É difícil para mim me vulnerabilizar para você. Que outra dimensão? Olha só o restinho da frase, que é, ao longo das nossas duas últimas sessões, eu, terapeuta, tenho percebido uma tendência em mim para fazer análise das situações que você traz, mas de uma forma distante, sem uma aliança contigo. Note, o terapeuta aqui, ele consegue estar em contato com o momento presente. O terapeuta consegue, a partir de uma análise da sua própria história de vida, saber que isso está influenciando na intervenção. E agora ele consegue olhar para o que está acontecendo em tempo real na clínica, que é, eu estou irritado e eu estou analisando demais. Aí agora eu vou intervir, na verdade, trazendo à tona, isso que na FAP se chama de autorrevelação, trazendo à tona esse meu sentimento difícil e te dizendo que eu estou vendo o que está acontecendo entre nós aqui nessas duas últimas sessões. Ou seja, o terapeuta precisa ter flexibilidade psicológica, ele precisa ter contato com o momento presente. segue comigo a intervenção, mas eu quero ser o melhor terapeuta para você. Então eu preciso sair do meu modo analítico e me aproximar de você novamente. Com isso, o terapeuta precisa ter clareza dos seus valores. Será que é valoroso para o terapeuta ser aquele cara que fala bonito na hora, na frente do paciente? Não é o meu caso, pelo menos. O que é valoroso para mim é que eu consiga, de fato, fazer diferença na vida dessa paciente. Então se a gente já tem que trabalhar a aceitação e contato com o momento presente, com isso, eu tenho que trabalhar meus valores enquanto terapeuta. E com isso, eu preciso saber quem é que eu sou e o quanto que quando esse meu self é balançado, eu começo a fugir. Então eu já tenho quatro dimensões de flexibilidade psicológica. Mais para frente, olha o terapeuta falando, quando a minha mente me manda ser mais analítico, é porque geralmente eu estou enfrentando alguma emoção mais difícil. E eu gostaria que nós dois juntos pudéssemos entender o que está acontecendo entre eu e você, entre nós, na relação terapêutica, nessas últimas sessões. Com isso, o terapeuta está contando as histórias da sua cabeça. Na dimensão que é a cognição, ele já não está mais fusionado com os pensamentos de raiva. Ele já está olhando para a ocorrência desses pensamentos e trazendo eles para ser assunto da relação terapêutica. E já está estabelecendo um compromisso com os valores de fazer diferença, uma vez que ele agora aceita ou tem abertura para seus eventos privados, por que importa ajudar essa pessoa que aí está? Então, se você pensar naquela intervenção toda que a gente fez, que é assim, eu preciso falar com você de uma coisa que é difícil para mim, está difícil para mim sentir isso, eu tenho me sentido distante de você e eu entendo que isso pode ter a ver com esse fato ou esses fatos que estão acontecendo na relação terapêutica, para que essa intervenção aconteça, é preciso mais do que ler um livro. Para que essa intervenção aconteça, o terapeuta precisa mobilizar a flexibilidade psicológica em sua experiência, porque sem contato com o momento presente, você vai continuar analisando como eu estava analisando. Sem aceitação, você vai tentar mandar a sua raiva embora, às vezes atacando o paciente. sem você ter clareza dos seus valores, você provavelmente vai ser, mas não tem jeito, então sai, vai procurar outro terapeuta e coisa parecida. Flexibilidade psicológica é condição para que nós sejamos terapeutas que conseguem fazer diferença na vida de outras pessoas. E uma vez que o terapeuta consegue mobilizar essa flexibilidade psicológica em uma intervenção como essa, a relação terapêutica, que até agora a gente falou da flexibilidade do terapeuta, consegue talvez mobilizar a flexibilidade no paciente.